Oscar, eco, topa, prossiga na missão Qual a cor do primeiro uniforme da COE de Tocantins? Tá aí, outra questão, né? A gente... foi uma polêmica, né? Porque a gente queria seguir toda a questão já doutrinária Do que já existia em outras polícias Principalmente como o grande espelho que nós tínhamos aqui Era a polícia de Goiás, os carabeiros de Goiás Então era o uniforme preto Mas, pô, vocês estão aqui num estado causticante Onde o sol aqui realmente pega pesado Aqui é 365 dias do ano só de sol E vocês vão usar um fardamento preto? Eu falei, mas é o que prescreve a doutrina O preto é um dissuador psicológico E é essa que é a farda que nós temos que usar E ela foi adquirida E, rapaz, ela veio com uns apochoamentos, cara Que era tipo um empurro, entendeu? Uma crise que estava pra caramba, bicho Mas era terrível Então, assim, aí, lógico Depois, com o passar dos anos Foi aprimorando Aí veio novos tecidos, né? Tocantins aqui A gente não tinha ainda Fornecedores, fábricas Que fornecessem o material que você fosse lá Tudo tinha que vir de Goiás Goiânia, ele que era A gente ia lá em Goiânia Vê aqui que estava Quem ele fornecia Quem era a empresa Ele fazia esse contato Ele entrava no processo de licitação E aí essa crise era feita Via a instituição da Polícia Militar Mas foi o uniforme preto Foi Realmente foi o nosso primeiro uniforme, né? Vocês Ficaram só com o preto Ou Vocês tinham o uniforme de selva também Já que vocês atuam muito em áreas de selva Então O uniforme preto, Antônio Ele ficou até 2000 É o uniforme principal da unidade Mas ele ficou até Acho que 2014 2012 Aí já entraram com outro uniforme Que é esse uniforme camuflado urbano aí Que é o que hoje o BOP do Rio utiliza, né? É o hipstop lá com aquele camuflado urbano Que o BOP do Rio utiliza Foi espelhado lá com o control do BOP Do Rio de Janeiro Outra pergunta Quando vocês adotaram o preto Esse uniforme Ele já foi publicado em boletim Já foi colocado no regulamento de uniformes Ou começou a usar E depois que deu um jeito de tentar convencer o povo Ou colocar Não, não A gente já começou a utilizar Mas logo em seguida Houve uma reformulação do IPM O IPM nosso aqui Que é o regulamento de uniformes E ele já foi inserido No regulamento de uniformes Gandola preta Calça preta E camisa preta E o voo preto Oscar Echo Papa Prossiga na missão Prossiga na missão